WIDE, WILD WIDE, WILD Bem-vindos a mais uma edição de Codex Wildstar O novo MMO que está em desenvolvimento e que está chamando a atenção dos jogadores brasileiros E uma das novidades que a equipe de Wildstar está trazendo para o mercado é o enfoque do Elder Game E o que é o Elder Game? É tudo o que acontece quando os jogadores chegam no level máximo do jogo Mas o que o Wildstar vai oferecer de Elder Game e quais são essas novidades que a empresa Carbine está trabalhando para o novo MMO Wildstar, a Carbine, ela é feita por desenvolvedores experientes do mercado E eles sabem que o grande enfoque, o grande pilar dos MMOs para manter os jogadores jogando o seu MMO é o End Game É o que os jogadores fazem quando chegam no level máximo Porque é ali que começa a grande jornada dos personagens, a grande jornada dos jogadores Essa é uma discussão muito ampla do mercado Mas que, no final das contas, o que interessa para o jogador A evolução, o leveling é sempre muito divertido, é sempre muito agradável, mas ele chega a um fim E MMOs não podem ter um fim Não adianta você ter um leveling muito agradável Que quando o jogador termina de fazer aquele level, ele não tem mais o que fazer dentro do jogo Isso é um single player, não é um MMO E como a Carbine tem desenvolvedores que conhecem, que já participaram de grandes projetos do mercado Ela sabe que ela tem que dar foco, ela tem que dar muita atenção ao Elder Game Está pensando o que ela está fazendo, as diferentes outras empresas 60% da equipe de Wildstar está desenvolvendo o End Game O Elder Game E apenas 40% está desenvolvendo o resto do jogo A história do jogo, a história do planeta Nexus Porque o jogo se passa no planeta Nexus O planeta onde existia a raça mais forte A mais avançada tecnologicamente de toda a galáxia Que de repente sumiu E esse é o planeta dessa civilização A história do jogo só começa quando os jogadores chegam no level máximo Durante o leveling, durante a evolução até o level 50 Que é o level máximo, nesse momento de Wildstar Os jogadores vão pegando apenas fragmentos Eles vão construindo a sua história Mas a história do jogo mesmo A história de toda a batalha, da guerra Ela começa quando os jogadores chegam no level máximo E além disso, os jogadores vão ter diversas opções Para jogar Wildstar no level máximo Vão existir dungeons, solos para os jogadores No level máximo, que vão contar a história do jogo Vão estar nessas dungeons solos Vão existir dungeons heróicas Para os jogadores Aquelas dungeons que foram feitas durante o level Elas vão ter versões heróicas E vão ter as famosas raids Que no caso de Wildstar Vão ser raids de 20 e 40 jogadores E é muito importante que a equipe de Wildstar Ela não vai criar níveis diferentes de dificuldade Uma das maneiras que as empresas estão trabalhando As raids e as dungeons de level máximo É criar dezenas de leves diferentes de dificuldades da mesma dungeon A equipe de Wildstar não quer fazer isso A raid vai ter apenas um nível de dificuldade Que vai ser um nível de dificuldade difícil É como se as raids só tivessem modo heróico Ah, mas eu gosto de fazer outras Eu gosto, mas eu quero fazer raid Mas eu não sou um jogador hardcore O jogo vai te oferecer outras opções Para você jogar Mas raid vai ter aquela ideia Aquele conceito mais tradicional Raid é para aqueles jogadores Que conseguem montar um grupo de 40 players 20 players E jogar juntos com esses grupos A gente ainda precisa de algumas mais informações adicionais Sobre as raids, como elas vão funcionar Mas uma novidade também Muito interessante para os jogadores Porque também não adianta fazer uma raid difícil E toda semana você tem que ir lá fazer aquela raid Um momento acaba cansando O conceito de dinâmica Todas as raids e todas as dungeons E Wild Stars são dinâmicas Toda a semana elas mudam E elas podem mudar de diferentes maneiras Pode chegar uma semana Em que o rio é mais forte Pode chegar uma semana Que os bosses tem mais life Pode chegar uma semana que tem um boss adicional Ela pode colocar diversas coisas Ela não está muito claro o que são Mas ela apenas deu esses pequenos exemplos Do que pode acontecer Então pode chegar uma semana Em que as raids ficam mais fáceis Então os jogadores vão ter que entrar lá Não, essa semana a gente consegue matar 3 bosses Porque está mais fácil Não, a outra semana tem um boss extra Só essa semana Então vamos entrar para lá fazer essas raids Então todas as semanas As raids serão diferentes Em Wild Stars Se isso vai ser bom Se isso é ruim É um pouco complicado De se falar nesse momento No campo do PVP Ela está preparando as arenas Existem as arenas em Wild Stars E tem os tão falados E tão famosos War Plots O que são os War Plots? Em Wild Stars Os jogadores vão poder construir Suas casas Os Houses Vão poder construir da maneira Que eles quiserem É muito grande a opção Isso é também Uma das variações Do Endgame de Wild Stars Os jogadores vão poder construir As suas casas E poder colocar itens Dentro das suas casas Vão poder pegar itens pelo mundo Ficar procurando itens pelo mundo E colocar dentro da sua casa Só que um conceito adicional De Housing Wild Stars São os War Plots Que são áreas São Battlegrounds De PVP Criados pelas Guildas As Guildas As Guildas vão poder criar Construir os seus War Plots E convidar outras Guildas Para tentar vencê-los na batalha Dentro do seu War Plots E esses War Plots Eles vão funcionar com um sistema de pontos Então os War Plots Vão ter 100 pontos Para colocar um canhão aqui Eu gasto 10 pontos Para colocar um muro aqui Eu vou gastar mais 20 pontos Então todos os War Plots Eles vão ter um número limitado de pontos Que as Guildas vão ter que pensar A melhor maneira de ganhar 13 pontos E uma das informações Uma das brincadeiras Que as Guildas vão poder fazer Eles vão poder capturar Bosses de Hydes E colocar dentro dos seus War Plots Então você começa a pensar Nos jogos mais tradicionais Que tem aqueles personagens Que vocês conhecem Pensa se você pudesse Criar um Battleground Em World of Warcraft E pudesse colocar lá o Arthas Colocava o Arthas Não, eu vou colocar o Arthas E vou colocar os Trashes Do XT e do Arthas Que era um Trash muito difícil Eu boto os Trashes ali na frente Pronto E as Guildas vão ter que vir Vão ter que enfrentar Vou colocar algumas defesas Vou colocar uma bomba ali Um escudo de defesa ali na frente É isso que as Guildas vão poder fazer E disputar nesses War Plots Tempo A empresa chegou a falar em vida Em placares Para ver quem fez os melhores tempos Mas não ficou muito claro também Como isso vai funcionar Então a Cabine Ela está desenvolvendo o Wildstar Já pensando em todas Já pensando em como manter os jogadores Ela sabe que o importante É manter os jogadores jogando o seu jogo Jogando o Wildstar Não adianta ela conseguir Chamar a atenção dos jogadores No lançamento do jogo Os jogadores jogam o EMO E quando chegam no level máximo Percebem que não tem o que fazer E que vão Acabam parando de jogar o Wildstar Ela quer que os jogadores Fiquem dentro do seu jogo Se divertindo Jogando Nesse Endgame E ela está dando bastante atenção Ela está pensando muito nesse Endgame No que fazer Para manter os seus jogadores Continuando a se divertir Continuar dentro de Wildstar Dando muitas opções Isso para o lançamento do jogo Ela também já falou Em conteúdo adicional Em lançar conteúdo adicional Ela não chegou a dar um tempo Mas segundo a empresa Esse conteúdo Hoje em dia o mercado Não aceita que o conteúdo demore Mais do que um mês Então além disso tudo Ela vai trazer mais conteúdo adicional Além de todos os eventos dinâmicos World Bosses Que tem tudo isso No Wildstar Os jogadores vão poder Ter essas Dungeons heróicas Vão poder fazer essas Raids Raids dinâmicas Que mudam todas as semanas Além das Dungeons Dungeons Solos Com a história do jogo Porque os jogadores Que gostam mais da história do jogo Arenas E War Plots Battlegrounds Criados pelas guildas Para fazer essa disputa Entre as guildas Crie o seu Battlegrounds E convide os seus inimigos Para ver se eles conseguem vencer Os desafios Criados pela sua guilda Vocês gostam? Vocês apreciam a empresa Que pensa no endgame Antes do lançamento do jogo Para tentar Prender os jogadores Para te manter Jogando O jogo Mesmo depois Que você chega No level máximo Ou você prefere Quando a empresa Pensa muito mais Apenas no leveling E deixa o endgame Para depois O que vocês gostam? Vocês gostaram Dessas novidades Qual foi dessas novidades Que vocês mais gostaram Que vocês não Vem a hora De poder testar De poder jogar Que vocês queriam Dentro de outros jogos Vocês queriam Que fossem Pegas Que fossem Utilizadas Que fossem Adaptadas Por outros jogos Para que vocês Para que vocês Pudessem Divertir Com essas ideias Deixe um comentário Uma sugestão Aqui em baixo Não esquece de seguir Tchau 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 Tchau